Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? Se você tá procurando aí conteúdo de matemática pro Enem, você chegou ao lugar certo. Estamos fazendo uma revisão bacana aqui, tá? Renembrando alguns conteúdos. Há um tempo atrás eu tinha gravado uns vídeos de revisão relâmpa, algum minutinho. Tô juntando alguns deles aí pra ficar umas informações de dois a três minutos pra vocês, pra vocês revisarem e arrebentarem o Enem. Encaixa o quadril, contra o abdômen e bora pro trote! E no vídeo de hoje eu juntei três vídeos aí trabalhando com cilindro, tá? Objeto fantástico aí da geometria espacial, vocês sabem. E já rolou um desses vídeos aqui pro cubo, tá bom? Então vai tá passando um card aqui que vai te levar pra revisão de cubo pra você arrebentar na geometria espacial do nosso amigo Enem. Vamos nessa então? Bora pro trote, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal tá lembrando mais uma dica Enem. Vamos nessa? Galera, cilindro reto, figura de geometria espacial é importantíssima. Então vamos lá. Se o cara pedir pra você determinar o volume de um cilindro reto, o que você vai usar? Vamos lembrar? Volume, área da base vezes altura. Se tiver ponta, reza um terço. Depois tem o volume da esfera. Então nesse caso, só área da base vezes altura. Quem é a base? A base é um círculo. Se a base é o círculo, πr² vezes a altura h. Morreu. Fazendo isso, você vai determinar o volume do cilindro reto. Fechado? Cilindro reto. Hoje eu quero falar da área lateral. Vamos então imaginar que nós tenhamos aqui um cilindro, tá? Uma lata cilíndrica. Imagina agora que você vai tirar aquele rótulo da lata. Pega uma tesoura, recorta verticalmente aqui como se estivesse em cima da altura. E a hora que você tira da lata, você planifica a sua região lateral. Classe, olha só o que a gente tem. Um retângulo. E como você calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Mas, professor, quem é a base? Opa! Como aqui no chão a base você tem um círculo, se você precisar do comprimento da circunferência, é o quê? Aham, aham. 2πr. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Vem aqui. 2πr vezes h. Se você lembrou, tá lembrando. Cilindro reto, vamos falar de planificação. Bom, já vimos que se você planificar a lateral de um cilindro, você obtém um retângulo, certo? Sabemos que aqui você vai ter o comprimento da circunferência. Então, se eu pegar agora as bases tampa e chão, eu tenho dois círculos aqui. Então, essa seria a figura espacial cilindro planificada. Se você precisar, então, da área total, você tem que lembrar que a área da base é a área de um círculo, πr². Você tem que lembrar que a área lateral é base vezes a altura do retângulo e, por fim, a área total, duas vezes. A área da base mais a área lateral. Fechado? Se você lembrou, tá lembrando. Bora pro trote. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.